Escreve para mim, escreve para nada, escreve para conversar, escreve para recordar, escreve para esquecer, escreve para vencer, escreve para escrever, escreve para ser, escreve para ler e coer, eu também preciso escrever. Ontem ao voltar a casa, apanhei ervas esquecidas, apanhei ervas perdidas, amanhece a roda da vida, às copas violentas. Amém.